Oi pessoal, eu sou a Selma dos Sabores da Tita. A nossa receita de hoje é um suflê de bacalhau. Não é aquela receita original francesa, porque eu dei uma modificada na receita. No molho branco, por exemplo, eu não usei farinha de trigo, eu usei um amido de milho, então o meu suflê ficou sem glúten. Mas ficou uma receita super leve, super saborosa, que vale a pena ser testada por vocês. Eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem a receita, porque essa receita vale a pena. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí e toca o sininho, porque todo sábado de manhã tem uma receitinha nova por aqui, ou um destino que eu estou apresentando para vocês. Bora lá fazer a nossa receita? Vamos começar a receita, eu já grelhei aqui um alho e uma cebola. Agora eu vou colocar aqui o tomate e azeitona e vou deixar, dar uma grelhada nesse tomate e azeitona aqui, tá? Bora lá. Grelhar bem, deixar esse sabor soltar bem aqui. Agora que eu já refoguei aqui a minha azeitona, tomate, vocês podem colocar cheiro verde, tá? Podem colocar o que vocês preferirem. Ó, vou misturar o bacalhau, as lascas de bacalhau. Aqui. Eu vou colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Como o meu bacalhau tá dessalgado e bem, eu vou colocar uma pitadinha de sal, mas eu vou usar aqui um sal defumado, que eu ganhei da Lara Cogumelos lá em Cunha. E você sabe que eu adoro usar os produtos que eu trago de viagem, né? Então, vou mostrar para vocês o que eu trago. E agora, ó, vamos mexer bem. Eu vou fazer uma versão do meu suflê sem glúten. Se você vai fazer esse suflê para servir, para convidados, faça um creme branco ou a versão francesa do suflê. Eu vou fazer um creme branco, a moda antiga, tá? Engrossada com... Na manteiga, farinha de trigo na manteiga, o leite vai mexendo até ele virar o ponto de um creme. Eu não. Vou fazer uma versão sem glúten. Vamos lá. Desliguei um pouco o fogo. Vou ralar a noz moscada. Vou colocar uma noz moscada aqui, ó. Hum... Noz moscada aqui é bem a gosto, tá? Vou colocar um pouco de leite aqui, ó. Eu vou fazer o meu creme branco já direto aqui nessa panela. Vou sujar uma panela só. Para não ter erro de... Ter que ficar fazendo o molho branco em outra panela, depois misturando, tá, 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 né? Eu já vou pular essa fase. Vou colocar aqui, ó, o meu leite. Agora vamos ligar o fogo e deixar isso aqui esquentar, tá? Eu tô esquecendo de falar pra vocês a quantidade aqui, né? Eu usei um tomate, uma cebola média, dois dentes de alho. Mas vai tá tudo aí na descrição, tá? Azeitona a gosto, pimenta do reino a gosto, o bacalhau, 500 gramas de bacalhau e o leite 200 ml. Se quiser, pode colocar uma caixinha de leite, de creme de leite e uma caixinha de leite. Agora, ó, eu dissolvi uma colher de sopa de amido de milho. E vamos engrossar esse creme. Olha aí, ó, colocou, ele já engrossou, né? Vamos pôr aqui, ó, um pouquinho de queijo mussarela. Eu vou pôr aqui, 50 gramas em média, porque eu peguei 4 fatias de queijo mussarela. Vamos engrossar esse creme aqui, ó. Hum, que aroma delicioso, gente. Deixa eu ver a luz aqui, vai ser melhor. Ó, engrossou já, tá vendo? Agora, eu vou bater as minhas claras em neve, enquanto esse creme aqui esfria. Não precisa ficar totalmente frio, mas pelo menos esfriar aí por uns 15 minutinhos, só pra tirar esse... essa quentura, né? Ó, ó a consistência de um creme mesmo bem grosso, tá? Já dei uma esfriadinha aqui no meu creme. Agora, eu vou pegar aquela clara que eu bati, ó, em neve. Hum, deu uma escurecida aí, né? Eu vou misturar delicadamente aqui, ó. Não é bater não, viu? É misturar delicadamente. Pra gente não perder todo esse oxigênio, todo esse ar aqui, esse aerado da clara, tá? Ó, é misturar devagar. Não é pra misturar como a batedeira, não, viu? É pra ir incorporando aqui dentro do creme. Aí, nós vamos levar pra nossa tigela, pra pôr pro forno. Atenção aí no tempo de assar, porque o suflã é uma coisa que assa rápido, né? Porque se você for ver, isso aqui já tá tudo cozido. Não é algo que tem que cozinhar, já tá cozido, né? Então, ele assa rápido. Um forno aí entre 200 e 180 graus, fica de olho, porque 20 minutos... Por isso que você tem que assar na hora que for servir. Porque aí você assa, tira do forno e já vai direto pra mesa, entendeu? Que aí você serve ele ainda altinho. Não corre o risco dele abaixar. Ó, misturamos. Agora, vai pra forma untada. Agora, antes de ir pro forno, ó, vamos colocar aqui em cima um queijo parmesão. Ó, vou pôr aqui um queijinho parmesão fresco, porque aí depois no final a gente dá aquela gratinadinha assim, ó. E fica... dá aquela crocância, aquela corzinha aqui em cima. Agora, forno por 20, 25 minutos, você controla o seu forno aí. Tirei do forno, ó como ele cresceu aqui na forma. Agora, ele dá uma murchadinha assim, que ele sai e desce um pouquinho. Mas, olha que lindo esse suflê de bacalhau, né? Ah, sairado por dentro ele vai ficar. Eu espero que vocês façam. Curta, comenta, compartilha a receita, porque eu agora vou ser feliz. Fui! Fui!